E no vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês os últimos recebidos que chegaram por aqui, os famosos mimos, mas para além de compartilhar as novidades que as marcas me enviaram, eu também quero bater um papo, um papo assim bem girlboss, contar para vocês, afinal, como nós, criadores, youtubers, influencers, recebemos esse produto? Vamos lá, o primeiro ponto que a gente tem que levantar aqui é qual é a intenção quando nós, criadores, recebemos esse produto. A marca nos envia com o intuito de divulgar, ou seja, de usar a nossa audiência para que outras pessoas fiquem sabendo dessa novidade, desse lançamento. Por isso que existem os press kits, que são esse envio mais dedicado, personalizado, em uma caixa mais elaborada, para que tenha exatamente essa intenção de compartilhar. Mas um ponto também muito interessante que a gente pode levantar aqui, e eu posso informar a você, que talvez fica na dúvida, é que quando nós recebemos um produto sem a intenção de fechar uma publicidade, uma ação, nós não temos a obrigação de divulgar. Claro, se houver um acordo, uma conversa entre a marca, você tem que dar a sua palavra e divulgar o produto. Mas quando esse recebido, ele é enviado espontaneamente, através de uma agência, o que acontece na maioria das vezes, que está ali mediando a marca, nós não temos a obrigação de divulgar. Mas como uma forma de agradecimento, de carinho, nós gostamos de compartilhar com vocês, seguidores, e também eu acho que é uma forma de mostrar uma novidade inédita, um lançamento, enfim. Então é realmente uma troca entre a gente e a marca que enviou o produto. E um outro ponto também é que nem todos os recebidos são sinônimos de publicidade, trabalho. Por isso que eu costumo falar com as minhas mentoradas que, infelizmente, assim, recebidos, mimos, não paga boleto. Ou seja, não vai ser um produto que vai fazer com que eu realizo trabalho, com que eu ganhe através daquela divulgação. Por isso que é interessante a gente criar um relacionamento com a marca a ponto dela se interessar para contratar o meu trabalho, ou seja, a minha audiência, vocês que estão aí do outro lado para poder assistir o vídeo, consumir o produto, e aí sim você paga por esse trabalho. Mas fora isso, recebidos é muito legal, né, gente? Faz tempo que eu não compartilhava com vocês os últimos recebidos que chegaram por aqui. Eu lembro que teve uma época que aqui no YouTube estava super em alta compartilhar esse conteúdo, mas é um tanto, assim, interessante, porque nós também conseguimos ver qual é a proposta da marca, qual é a identidade da marca, né, como ela trabalha todo o seu brand, toda a sua relação com o influenciador, com o consumidor. Então eu acho muito interessante vir aqui e dividir isso com vocês. E me contem se vocês gostaram desse bate-papo, esse lado mais boss do negócio, como tudo acontece, tá bom? Que eu quero muito saber, porque é uma troca que eu já tenho com a galera que me segue lá no Instagram, que é o nosso bate-papo meu boss, como tudo acontece. E eu quero muito trazer aqui para o YouTube também, tá? Mas agora chega de papo e vamos aos recebidos. Começando por essa caixa maravilhosa de Curve Expression da L'Oreal Professionnel. Ai meu Deus, tá até difícil compartilhar. Esse aqui foi um dos recebidos que eu tive o prazer de fazer parte da ação, ou seja, eu fiz uma publicidade lá no meu Instagram. Eu fui paga para realizar a divulgação desse produto, dessa linha. Mas fora isso, eu também recebi essa caixa maravilhosa com todas as novidades, todos os lançamentos da marca. A linha Curve Expression é uma linha dedicada aos cabelos crespos, né? E cacheados e ondulados. É uma linha profissional da L'Oreal Professionnel. E assim, gente, ela é simplesmente maravilhosa. Galera que me segue lá no Instagram já está por dentro, eu falei mais detalhes sobre ela. Então assim, são ao todo nove produtos dedicados ao nosso cabelo crespo e cacheado. Então é uma linha e uma novidade que eu fiquei muito feliz em fazer parte, não só por receber esse mimo, mas também por ter participado do evento, de ter feito a publicidade lá no meu Instagram. Então ter essa troca, ter essa relação com a marca também é muito interessante. Então L'Oreal Professionnel, muito obrigada por esse convite. Outra marca também que ganha meu coração é a Lancome. Nós temos uma relação de trabalho, também de publicidade. E de vez em quando eles me enviam mimos fora ao trabalho que eu tenho que fazer, da divulgação do produto. E dessa vez veio essa sacola recheada dos produtos da linha Genefique, que é um serum que eu amo, que eu já compartilhei aqui com vocês em passo a passo de maquiagem. Só que dessa vez eles me enviaram essa versão maior do Genefique. Simplesmente maravilhoso. Além disso, também tem o creme para a área dos olhos, recebidos, também da linha Genefique. Eu já estou doida para começar a usar, a experimentar, porque o meu Genefique que está em uso já está chegando ao fim. E os recebidos é ótimo também, porque na maioria das vezes é uma forma de fazer estoque dos produtos, principalmente daqueles produtos que eu gosto muito de usar. Esse recebidos já foi de um evento que eu participei junto com L'Oreal, da linha Revitalift. Eu também tive o prazer de fazer uma publicidade lá no meu Instagram. E aí no evento, além de estar a linha Revitalift, que é essa aqui dedicada à skincare, também estava a linha Eusebem, da L'Oreal, Cachos Longos dos Sonhos. Então essa sacola estava recheada de novidades e lançamentos da L'Oreal. E eu simplesmente amei, porque além do Revitalift, que é um produto que já está na minha rotina, eu tive o prazer de conhecer essa linha da Eusebem. Já usei e gostei bastante. Ainda falando da categoria cabelo, esse foi um dos recebidos que eu não esperava. Mas eu fiquei extremamente feliz, porque é uma marca super conceituada. Tem todo o seu nome, que é a Shweskovski. Gente, quando eu recebi isso aqui, eu fiquei super empolgada. É o novo Bona Curry Clean Performance. O poder da queratina vegana e uma fórmula clean profissional. Ou seja, é uma linha para cuidados com cabelo, só que com toda essa proposta de ser um produto clean, né? Ou seja, um produto limpo. E aí veio nessa caixa, com toda essa proposta de ser uma linha limpa, natural. Aqui vem dizendo mais sobre os produtos, sobre o lançamento. Ah, deixa eu compartilhar com vocês uma coisa que me ganha nos recebidos. Quando eles vêm personalizados. Quando eles vêm meu nome. Eu sinto que a marca, ela teve uma atenção a mais, sabe? Ela teve um carinho. Não foi só simplesmente mandar o produto por mandar, no intuito de ter essa divulgação. Então eu gosto muito quando a marca, ela se preocupa com isso. E aí, aqui nós temos um shampoo, um creme de hidratação, né? Ó, parece ser bem cheiroso. Eu abri aqui a caixa. Esse aqui eu ainda não usei. Hum, gente, maravilhoso. A cara da riqueza, né? Sua escópsica. Olha, tudo. E junto também vem um selante. Um creme pra finalizar. E junto tem também uma bag. Uma outra coisa também que ganha meu coração é quando os press kits, eles são úteis. Ou seja, além do produto, vem também algum item que vai ser utilizado no dia a dia. Como, por exemplo, essa bag. Então, assim, marcas que fazem press kits úteis. Muito amor. Outra caixa que chegou por aqui, eu simplesmente amei. Foi essa da Lancome. Que veio com o perfume La Biabelle. Que é um dos sucessos da marca. Esse perfume La Biabelle. E olha todo esse capricho. Press kit tem esse encanto, né? Com o intuito de quê? Compartilhar aqui com vocês. Eu acho que seria muito interessante se as marcas, em algum momento, investissem nessa apresentação também pro consumidor. Porque, de alguma forma, quando vocês assistem o meu vídeo, gera um desejo. Tô errada? Comente aí embaixo. Então, imagina, você vai lá, comprar o produto e receber assim na sua casa? Seria tudo, né? E aí, a proposta desse press kit, além de vir com o perfume La Biabelle, que é simplesmente maravilhoso. Eu tenho ele, eu já uso. Ele também vem com a proposta de personalizar. Olha que legal. Aqui, ó, veio alguns itens para personalizar. Então, tem pérola, tem cola. Muito, muito legal. O Lancome arrasou muito nesse press kit. E assim, ó, da mesma forma que os outros vêm dizendo sobre a proposta do produto, da campanha e tudo mais. Outro recebidos também que eu adoro são os esmaltes. Mas, confesso que, na maioria das vezes, eu seleciono os esmaltes nude. Porque são os que eu mais uso. E, dessa vez, veio um press kit da Impala. Acalmamente, é a coleção Acalmamente, com suave fragrância após a secagem. E olha que legal, olha que criativo. Aqui vem um aromatizador de ambiente, uma vela. E aqui, os esmaltes da coleção. Lindo, né? E, falando nisso, o esmalte que eu estou usando é esse aqui, ó. Equilíbrio. Ainda na categoria unhas, eu recebi esse press kit da Risqué. Diferente dos outros, que vêm em caixas, mais elaborada. A Risqué, dessa vez, apostou só em um estojo. Eu achei muito interessante. Eu também acho prático quando a marca, ela envia um press kit mais objetivo, sabe? Porque tem press kits que são muito elaborados, muito grandes. Com muitos papéis, muita embalagem. E aí, no final, a gente tem um produto dentro da caixa. E eu já parei para refletir muito em relação a isso. Porque eu acho que é um acúmulo, sabe? De lixo, de coisas. E, às vezes, basta ser objetivo, ser simples. Porque o que interessa é o produto, sabe? É o que está ali dentro. Então, às vezes, eu acho meio desnecessário. Esses press kits são muito elaborados. Estou sendo, assim, bem sincera. Marcas, não deixem de me enviar mimos. Porém, eu acho que é importante vocês reverem aí na hora que forem elaborar. E aí, esse da Risqué veio essa coleção de esmaltes coloridos. Muito lindo. Todas as cores são muito lisas. Porém, não faz muito o estilo que eu uso, né? E aí, o que eu faço quando eu não utilizo o produto? Quando eu não vou com a vibe da proposta? Eu costumo doar. Então, muita gente pergunta, Camila, o que você faz? O que vocês, no geral, criador, faz quando vocês recebem muitos produtos ou produtos repetidos? Bom, eu, Camila, eu faço doação. Eu faço doação para instituições que eu já ajudo mensalmente. Às vezes, eu dou para a família mesmo, sabe? Para minha mãe, para minha tia, para minha sogra, para minha cunhada, para os primeiros do Tiago. Então, assim, eu tenho esse hábito de doar. Então, em mês e mês, eu faço uma limpa, eu vejo produtos que eu não quero e dou. Sabe? Eu não vendo nem nada do tipo. Eu nem acho legal, né, vender. Porque, afinal, eu já estou ganhando, eu vou vender um negócio. Então, eu prefiro realmente doar. E, na maioria das vezes, eu dou assim, lacrado, por exemplo. Está aqui, nesse estojo. Eu vou compartilhar com vocês. E aí, se eu não curtir, né? Se eu ver que não vai ter utilidade. Não é dizendo que eu não curto muito, pelo contrário. Eu acho lindo. Mas, se eu ver que não faz a minha vibe, eu dou. Outro recebido que chegou por aqui foi essa caixa da Nivea com seus lip balm. E olha que legal essa proposta. Aqui vem dizendo tudo sobre os balmes. Está vendo? Na própria embalagem mesmo. Gente, essas caixas aqui de papelão são super úteis. Essa aqui eu amo. Porque eu sempre gosto de usar para organizar as coisas na... Eu ia falar na viagem. Mas, na mudança, isso aqui é maravilhoso. E aí, aqui dentro vem os balmes. Aqui vem uma dinâmica muito legal. Que é como se fosse um joguinho, uma hora. Então, muito, muito interessante. E a Nivea, além de ser uma marca que me enviou esses mimos, também é uma marca parceira. Então, eu fico muito feliz quando eu recebo esse carinho das marcas que eu já tenho relacionamento. Outro recebido que chegou por aqui foi da número 21. Que veio a sua linha de skincare. Olha que bacana. Olha quanto produto legal. Esse aqui, confesso que eu não estava tão por dentro. Está sendo realmente uma novidade para mim. Número 21, marca que nasceu com a ideia de criar produtos inspirados no estilo da vida carioca. É, a marca número 21 é uma marca aqui do Rio. É uma marca carioca. Então, eu estou muito empolgada para poder testar esses seus novos produtos. Aqui tem uma limpeza e renovação. Um sabonete esfoliante. Tem também o que controla a oleosidade. E uma espuma, um gel. Gente, são vários sabonetes, vários tipos de loções. Muito legal, olha. Bem completo. Número 21, amei. Muito obrigada. Os recebidos costumam ser bem variados. Hoje eu recebo desde produtos de skincare, cabelo, acessórios, make. E aí, agora, entrando na categoria make, temos esses recebidos da MAC. Que, por lá nisso, eu compartilhei no vlog aqui do canal. E aqui veio a sua linha Power Kiss. Ó. Vem toda uma cartinha dizendo. E vieram três cores. Ó. Vieram essas três cores de batom. Eles são formato chique. Eu vou abrir aqui um para compartilhar com vocês. Olha que interessante. Tô doida pra testar. Eu ainda não testei. Já vou separar aqui. Ah, sabe uma coisa também que eu gosto de fazer? Por exemplo, depois de gravar esse vídeo, eu vou selecionar os produtos que eu quero testar. E aí eu seleciono e deixo ali numa gaveta da minha penteadeira. E vou testando ao longo do meu dia a dia mesmo. Eu não paro, não gravo vídeo pra vocês. Eu gosto de testar assim na real. E aí depois eu venho aqui e compartilho. E aí um outro recebido de make também foi essa caixa da Maybelline. Que veio com a sua nova máscara. Que é um sucesso. E olha que criativo, ó. Olha que legal. E aqui vem dizendo um pouco mais sobre. Oi, tudo bem? Sabia que a máscara de Cílios mais vendida nos Estados Unidos chegou no Brasil? Lash Sensational Skin Right. Olha que legal. E aí vem aqui... Ah, muito fofo, né, gente? Isso encanta muito. Confesso que Recebidos Mimo ganha o nosso coração. Acho que ganha o coração de qualquer conhecedor, qualquer criador. Mas lembrando do que eu falei no início. Chegou por aqui também essa caixa da Amaro em parceria com a Nike. Muito bacana essa campanha. Falar nisso, eu até recebi um convite para participar. Só que na época eu estava com a minha agenda um pouco atarefada. E eu não consegui participar dessa ação. Mas eu acompanhei algumas meninas que fizeram essa ação da Amaro em parceria com a Nike. E achei super bacana. Essa caixa, ela veio bem recheada. Deixa eu ver aqui. Olha, ela veio com um tênis. Tem também um casaco, uma roupa de ginástica, né? De malhar. E uma calça. Tudo, 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 tudo. Simplesmente maravilhoso esse press kit. É uma calça com uma proposta mais social. Porque qual era o intuito dessa campanha? É juntar esse lado do esporte com o seu dia a dia. Ou seja, com a rotina. Estamos em busca do novo. Novas interações, experiências, shows, eventos, esportes, viagens. Por isso viemos te convidar a se jogar em tudo aquilo que você sempre teve vontade de fazer. Foi uma parceria muito bacana da Nike junto com a Amaro. Eu adorei. Chegou por aqui também essa sacola da Live Vivara. Que é uma coleção também inspirada aqui no Rio de Janeiro. Ó, chegou a coleção Disney Live Live Vivara de Zé Carioca. E aí veio uma pulseira toda linda. Olha que graça. Com os berloques. Eu amei, amei. Quando chegou aqui eu também fiquei toda empolgada. Gente, confesso que tem alguns recebidos que chegam. E eu fico... Tipo assim, eu fico muito emocionada. Porque eu nunca imaginei, né? Eu nunca sonhei que um dia eu iria ser reconhecida por marcas assim tão conceituadas. E aí, pra fechar, vamos de Yves Saint Laurent. E, gente, quem acompanha os vlogs aqui do canal, viu quando eu recebi isso aqui no dia, exatamente. Eu fiquei tão feliz, tão empolgada. Porque eu estava me planejando para comprar exatamente esse perfume. Que é o Lip, da Yves Saint Laurent. Eu ia me presentear no dia do meu aniversário. E essa caixa simplesmente chegou aqui em casa. E eu fiquei assim, meu Deus. Deus, ele é maravilhoso. Ele sabe de todas as coisas. E ele me enviou esse presentão. Ele junto com a Yves Saint Laurent, né? Bom, então esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Não esqueça de deixar o seu comentário aqui embaixo. Me dizendo o que você achou das suas novidades. E também do nosso bate-papo. Esse lado assim mais girl voice. Mostrando tudo que acontece por trás, tá? E se ficou alguma dúvida, alguma curiosidade. Também aproveita e deixa aqui nos comentários. Que eu volto no próximo vídeo para responder, tá bom? E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Ih, de novo, Lê. Tô raciocinando. Vai, de novo. Um, dois, três e já. Outro recebidos que eu também amei. Outra caixa, outra caixa. Outra coisa que chegou por aqui, outra caixa. O que que eu falo? Ai, meu cabelo não tá legal. De novo, vai, valendo. Que é um dos... Como que abre isso aqui, gente? Já me esqueci. Consegui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.